Olá, bem-vindo à Ninja TV. Este vai ser o terceiro vídeo dedicado ao Gosto ao Quadrado. Decidi fazer mais um vídeo de 5 sugestões de livros para ainda lerem neste mês do desafio que eu e a Silvéria do canal The Found Reader vos fizemos, que era ler banda desenhada em qualquer dos formatos e das estéticas, em qualquer dos estilos, seja manga, bebê franco-belga, tiras, cómics americanos, novelas gráficas, etc. E hoje o vídeo que vos trago é, como disse, 5 sugestões de autores brasileiros, autores brasileiros que basicamente em Portugal são lançados pela editora Povo e, sem mais demoras, mostro-vos então os 5 livros que eu escolhi. E o primeiro livro que vos trago é este Morro da Favela, do autor André Diniz, um autor brasileiro que vive em Portugal já há bastante tempo. Tem também vários livros já editados em português, não só pela Povo, mas também tem um na coleção das novelas gráficas da Levoar, das edições do público, que é o Idiota, um livro baseado no romance do escritor russo Dostoyevsky. E este livro, este bandazinhado, ou HQ, como dizem no Brasil, é uma história que tem como cenário a primeira favela que apareceu no Brasil. Primeira favela que apareceu no Brasil, que é a favela do Morro, que nasceu em 1897 e conta então a vivência das pessoas neste local. É também um livro que tem, que retrata as memórias do fotógrafo Maurício Ora. Aqui, lá para o fim, tem as fotografias dele, que posso-vos mostrar. E então é uma banda desenhada, ou um quadrinho, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que venceu já alguns prémios no Brasil. Ganhou o prémio HQMix 2012, nas melhores categorias, melhor edição especial nacional e melhor roteiro nacional, melhor argumento nacional. A segunda sugestão também é da Editora Polvo. É o livro Tugnesténio, do Marcelo Quintanilha. Outro autor brasileiro muito, muito bom. Tem ganho também vários prémios. Este livro já tem adaptação cinematográfica e é um conto, vou-vos também mostrando imagens. O desenho também é muito bom, gosto destes tons de cinza. E então o Marcelo Quintanilha conta aqui uma história passada em São Salvador da Bahia e que conta três histórias que se vão interligando. Portanto, é a história do drama de um sargento reformado. Depois também conta aqui a história de um jovem traficante e que conta também a história desta mulher, deste traficante e das suas dificuldades que tem ao viver com ele. É também um livro, como disse, que já ganhou alguns prémios. livros. Tem também adaptação cinematográfica e que vale mesmo a pena. Marcelo Quintanilha também já tem dois ou três livros lançados pela Editora Portuguesa Polvo. E, como se costuma dizer, não há duas sem três. Vem aqui mais um Polvo. Um Polvo. Vem aqui mais uma edição polvo. Este caso é o Mansur do Rafael Coutinho. A Polvo também já tinha lançado há uns anos atrás outro livro dele, o Grande Cachalote, um livro que eu recomendo mesmo, uma das melhores, talvez uma das melhores novelas gráficas feitas no Brasil. E aqui, vou-vos também mostrar um desenho, também a preto e branco. E aqui, deixem-me ir lendo aqui atrás. Portanto, a história, conta a história de um gringo que anda por várias cidades do Brasil à procura de trabalhos, tipo, como os brasileiros dizem, anda à procura de bicos para ter algum dinheiro e ele também é um praticante de mensur, que é uma luta de espadas que apareceu na Alemanha no século XV. E, entretanto, ele, nas suas viagens e passagens por cidades, vai ter um caso amoroso que coloca tudo em conflito. E esta página também está muito interessante. Como eu estava a dizer, ele, numa das viagens, tem um caso amoroso e que pode pôr tudo em causa na sua rota de conhecimento e na sua vida passada. Portanto, é aqui outra sugestão do Rafael Coutinho e o livro Mensur. E, se conseguirem também, recomendo vivamente o Cachalote, que é um livro mesmo espetacular. Deixámos, então, a editora Polvo e vamos para a editora Bis Carpinteiro. Fiz aqui um bocadinho de batota, porque este livro é feito por duas pessoas, um argumentista, ou um roteirista, como se diz no Brasil, e um desenhador. O roteirista é o André Morgado e o desenhador é o Alexandre Leoni. Brasileiro Alexandre Leoni. Vou-vos mostrando. E aqui vamos conhecer, como o próprio nome indica, A Vida Oculta de Fernando Pessoa, ele que se decide juntar a uma organização secreta para combater o mal e salvar, assim, a sociedade... Aqui já veem algumas ilustrações... Para salvar a sociedade portuguesa. É um livro muito engraçado, muito divertido e também uma forma de conhecer, apesar de ser um bocado ficção, este livro também tem alguns factos reais, por isso é engraçado conhecer também o outro lado de Fernando Pessoa. E, para a última escolha, tenho um autor que era obrigatório mostrar aqui nestas sugestões, não só pelo excelente trabalho que ele tem, pela quantidade de trabalho que ele tem, era obrigatório nomeá-lo nestas minhas 5 sugestões de autores brasileiros. E falo de Angeli, ou mais conhecido por Arnaldo Angeli Filho. Ele é um dos grandes desenhadores, participou numa revista que em Portugal apareceu, se não estou em erro, nos anos 90, que era a Chic Pet com Banana, onde criou imensos, imensos personagens. A Rei Bordosa é uma das personagens que ele criou, mas criou, por exemplo, os Crotinhos, Rampalo Paranormal, os dois hippies, o Wood e Stock, o Osgarmo, o Bibiló, que é assim um gajo todo machão, mas é Bibiló, não é? Um Bibiló. E então, para quem gosta mais da onda das tiras, tem aqui uma boa sugestão. Esta coleção é lançada pela editora DeVir, lançaram vários tipo best-off das tiras de cada personagem. Se não estou em erro, há um dos Crotinhos, há um do Woodstock, do Rampalo Paranormal também há, por isso é uma excelente opção, uma leitura, entre aspas, mais leve. Ele participou também em montes de coisas, sei lá, estava a ler aqui na parte de trás. Autor de vários livros, participante em festivais de cómics na Europa, foi colaborador do Diário Notícias de Lisboa, teve trabalhos publicados também na Linus de Milão, El Vibra de Barcelona, o Moro de Buenos Aires, por isso é um autor obrigatório para conhecerem a banda desenhada ou os quadrinhos brasileiros. E pronto, foi então este o meu vídeo de 5 sugestões para o Agosto ao Quadrado, 5 sugestões de autores brasileiros. Espero que tenham estado a gostar de ler Banda Desenhada durante este mês de Agosto. Deixem os vossos comentários na caixinha. Eu também vou deixar os links para estes livros se quiserem procurar ou saber mais informações sobre eles. Não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais e, como estamos quase no fim de Agosto, possivelmente só vamos ter mais um vídeo para fazer uma espécie de balanço final deste Agosto ao Quadrado, que foi um Agosto ao Quadrado apesar de ser, apesar de ter sido a segunda edição, foi uma segunda edição um bocado atípica pelo tempo que estamos a viver. Eu li muito menos este mês, fiz menos dois vídeos do que o ano passado, mas esperamos que para o ano, se estivermos cá, fazermos um Agosto ao Quadrado a duplicar e fazer uma coisa mesmo em grande. Resta-me então desejar um resto de boas leituras até ao final do mês de Agosto. Sayonara e leiam Banda Desenhar.